Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos conhecer um restaurante recém-inaugurado aqui em Campos do Jordão. O Dona Chica na Horta. Ele fica aqui no bairro dos Menos, num lugar bem diferente, com uma proposta única. Vamos lá conhecer comigo? O chefe Anderson Oliveira, proprietário do conhecido restaurante Dona Chica no Parque Campos do Jordão, abre uma nova unidade na área rural da cidade, no bairro dos Menos. Podemos dizer que o Dona Chica volta para o seu chão. O restaurante recebeu o nome Dona Chica na Horta e está dentro do Espaço Chão, uma linda estufa de plantas, legumes e hortaliças, que proporcionará um alimento ainda mais fresco e pratos novos. Segundo o chefe Anderson, o cardápio reunirá algumas de suas receitas clássicas e novas criações, principalmente com legumes e hortaliças cultivados e colhidos no próprio espaço. O local ainda conta com uma feira de orgânicos e um emporo de produtos de qualidade da Serra da Mantiqueira, como azeites, queijos e vinhos, dentre outras delícias de produtos de parceiros. E eu tive o prazer de conhecer o Linco, que dá uma verdadeira aula. A laranja, quando ela está se decontrando, ela faz muito mal para o meio ambiente. Por quê? Porque além de ser uma fruta cítrica, ela também não é nativa do Brasil. Ela chegou aqui no Brasil por volta de 1530 com os portugueses, devido a que podemos chamar de estorbuta, a falta de vitamina C, que assolava as grandes navegações. Então, por esse motivo, nós podemos dizer também que o nosso colo não tem a capacidade de digerir essa casca de laranja sem que haja aquele copo em massa. É porque tem até uma espécie que nasceu aqui, que é a laranja baiana, mas ela não é daqui. A sola da casca da laranja aqui no restaurante, eu levo para a minha casa e eu desidrato um desidrador solar que eu tenho. Como esse daqui, esse daqui é pequeno, mas para a gentrificação, mas é funcional também. O segredo aqui é o desidrador solar, um buraco embaixo para entrar o capital ar frio, passa aqui por dentro e solta aqui por cima um buraco mais alto para sair o ar quente. Então é uma forma movida a sol, isso aqui foi o que eu fiz. Então a gente faz isso. A gente pega essa casca de laranja, a solta ali do bagaço, desidrata ela, a fritura e temos aqui uma espóra de laranja. E a gente vai transformar lixo em luxo. Eu vou fazer o que? Para a gente sair de banho com esse espóra de laranja, passar de um espóra de laranja com esse espóra de laranja. Porém, propositalmente, ele deixa um buraco gigantesco aberto aqui. O que vai acontecer? Por aqui vai começar a entrar a água da chuva, vai entrar também vento gelado e vai entrar também a vesta, que é inimiga natural da abelha. Isso causa um estresse muito grande para comer. Isso força a abelha até as árvores. Na árvore ela vai colher a resina das árvores, sai que solta de duas formas. Uma é quando a árvore se machuca, ela solta como se fosse uma caspinha de proteção. Ou quando a árvore está expandindo, ela também solta resina. Então a abelha pega a resina, vem aqui e lacra todo esse buraco aqui. E o que o apicultor faz depois todo mês? Ele vai lá e raspa tudo e deixa a coitada presa nesse círculo vicioso. Daí nós temos o nome, própolis. Pró vem de pré e polis cidade em grego. Então é o pré-cidade. É o que defende a cidade e o invasão do antibiótico natural. Além de você participar dessa aula super rica em conteúdo, você também pode produzir e adquirir os itens. Agora vamos conhecer onde a magia acontece. A cozinha de Dona Chica. Com o espaço amplo, o Dona Chica na hora também receberá eventos. Agora vamos lá provar as delícias do cardápio do Chef Anderson, aqui do Dona Chica. E de entrada escolhemos o bolinho de espinafre, o bolinho direto da horta e o bolinho de avapor. Ah, também optamos pela salada da horta. E prato principal, fomos de filé mignon ao molho de cogumelos. Super recomendo. E a minha dica é experimentar o coquetel de jacobuti. É uma experiência incrível. Vale a pena provar. E continuando a explorar um pouco mais esse lugar encantador, a gente tem aqui também as mudas de suculentas. E mais à frente temos as estufas de hortaliças e legumes. E olha que ideia bacana. Aqui você já pode aproveitar e fazer a sua filhinha. Imagina, da horta direto fresquinho para a sua mesa. O restaurante também é pet-friendly e também conta com espaço kids bem bacana. A proposta aqui é deixar a criança ser criança. Pé no chão, escorregar na grama, escalar. É muito divertido. A dica é, leve uma muda de roupa extra. Você vai precisar. Então deixa aqui o meu convite para conhecer o Dona Chica na horta. E siga meu Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.